Dia da Mulher, são todos os dias Dia da Mulher, são todos os dias Neste momento quero falar com você mulher O nosso dia chegou, 8 de março Dizer a vocês que me sinto muito feliz em ser mulher Porque esse dia quem fez foi Deus Ele nos formou, ele fez a mulher com o intuito de ser uma ajudadora Do homem, ser mãe de filhos, ser uma serva do Senhor Jesus E cumprir com o nosso papel de mulher ainda aqui neste mundo Dizer a vocês que estamos vivendo momentos angustiantes Mas a mulher, ainda que como um vaso mais fraco Nos seus sentimentos Muitas vezes chora com facilidade Ri também com facilidade É por isso que a mulher, ela é toda apaixonante Porque ela é muito sensível Dizer a você mulher que a palavra de Deus diz em provérbios O capítulo 31, o versículo 25 Eu vou ler aqui para não ficar só em minhas palavras A força e a glória são as suas vestes Errice do dia futuro Nós somos fortes Quando avistamos uma mulher Logo nós olhamos a sua aparência Olhamos os seus vestidos Olhamos as suas atitudes E isso revela que a verdadeira mulher Ela é aquela que cumpre realmente todos esses requisitos Se veste bem Tem prazer em viver Vence os obstáculos Tem a força de Deus E assim nós vamos a cada dia Rir-se do dia futuro Por mais que esteja passando por momentos os tribulosos Mas ela sabe que lá na frente Ela vai ter vitória E ela vai rir E ela vai contar E ela vai fazer história Então mulher, se apegue com Deus Tenha saúde, tenha paz Receba meu abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau